E aí pessoal, bem-vindos a mais uma receitinha Homem na Cozinha Hoje eu vou fazer pra vocês aqui uma receitinha que é sensacional aí nos tempos de frio Que a gente precisa de uma coisa pra aquecer, pra dar aquela esquentadinha bacana Então hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma receitinha show de bola Que é um caldo de milho verde E é uma receitinha bem fácil de fazer, não é difícil E eu vou passar pra vocês os ingredientes passo a passo Lembrando que todas as receitas que eu faço aí deixo na descrição do vídeo certinho pra vocês aí Pra vocês acessar lá e seguir certinho, tá bom? Então eu vou apresentar aqui, mostrar, apresentar não, mostrar pra vocês os ingredientes de hoje, tá bom? Então vamos lá Bom, o que eu vou precisar aqui pra essa receita hoje Eu peguei aqui um 50 gramas de bacon Bem picadinho, bem pequenininho De uma calabresa bem pequenininha também Que eu não quero que ela apareça muito nesse caldo Só mesmo pra dar aquele sabor, tá? Meia cebolinha Meia cebola picada Uns 3 dentes de alho Pode pôr bastante de dente de alho Que alho é É a alma da receita, tá? E aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou usar 3 espigas desse tamanho aqui Média Tá? E eu vou ralar ela Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou cortar Bater no litificador Tá? E vou cortar umas mais branquinhas Mais novinha Bem molinha Que é pra gente jogar no meio Pra dar um Um saborzinho Você pegar um pouco do milho ali, tá? Pra você Se você não gostar Você pode bater tudo junto E fazer só o caldo mesmo, tá? Mas é legal você colocar uns Uns grãos aí de milho Junto nesse caldo Tá certo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Como que vai ser feito Vamos lá Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui Como que eu vou fazer, tá? Então Ó É só pegar aqui, ó E ir cortando o milho Tá? É bem simples, ó Ah, Fernando Tá vendo esses 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 Os pelinhos do milho Pode deixar Vai ficar um negócio bem mais Bacana Esse aqui também é Você pode comer tranquilo Não vai te fazer mal, tá? Então Pode cortar ele aí Tudo junto Tá bom? Ó Você vai cortar As três espigas de milho Desse jeito que eu tô fazendo E duas Do grão mais molinho Tá? Aquela mais branquinha Você pode Cortar e reservar Tá? Eu vou mostrar pra vocês depois Tá certo? É bem facinho Já cortei E agora eu vou Fazer o com o restante E já volto pra mostrar pra vocês Tá bom? Então aqui, ó Três espigas Cortadas, tá? E duas Mais branquinhas Tá vendo? Mais novinha Mais molinha Tá bom? Ó Você vai apertar bem Bem molinha Caso vocês não tiverem Essa bem molinha Pode colocar normal mesmo Tá bom? Não tem problema nenhum Do mesmo Você comprou lá Suas Suas espigas Pode ser do mesmo jeito Mas se você encontrar As mais novinhas Assim É melhor na hora Que você for cozinhar Porque tem que cozinhar bem Tá? Pra não ficar crua Aí o caldo Tá bom? Que eu vou passar Pra vocês aí Na receita Tá bom? Então vamos começar? Vamos lá Então pessoal Ó Eu coloquei aqui As três espigas de milho Cortadinha Coloquei meio litro de água Agora eu vou batendo No liquidificador aí Durante uns dois minutinhos Tá? Até Deixa bem Bem trituradinho Tá? Depois a gente vai voltar aqui Pra gente já começar Direto na panela Ok? Vamos lá Bom Já bati aqui galera Então Agora é só reservar aqui E vamos Direto pra panela Tá certo? Bora lá Então vamos começar aqui Ó Com uma colher De banha Se vocês não tiver A banha Pode usar óleo Ou azeite Tá bom? Eu vou trabalhar com a banha Porque é um pouco mais saudável aí Tá certo? Então pessoal Já derreteu a banha Vamos entrar com o alho Tá bom? E agora a gente vai fritar esse alho Deixa ele dar uma douradinha Tá? E na sequência Nós já entro com a cebola aqui Pra cortar a fritura do alho Olha aí O alho já deu uma douradinha Já tá começando a ficar douradão Ó Vamos entrar com a cebola Que agora Aqui com a cebola Ela já Já corta A fritura do alho Tá? Ó Então aí Já vai soltar Todo o sabor Da cebola Do alho Aí pra vocês verem Ó Então é assim O processo Queimou o alho Um pouquinho Deu uma torradinha nele Uma douradinha Soltou todo o sabor Joga a cebola E já é Vai soltar Todo o sabor Dos dois Tá? Aí na sequência Nós já entro Com o beco aqui Ó E vamos queimar Esse beco Junto Né? Esse becozinho Vai soltar também Todo o sabor dele E já podemos Entrar também Com a calabresa Né? A linguiça calabresa Aí ó Caso vocês gostam De um caldo Que seja apimentado Um pouquinho De ardorzinho Você pode usar Uma apimentinha De moço Cortadinha Bicadinha Sem a semente Tá? E joga aqui dentro Vai dar uma picança Aí na No seu caldo De De milho verde Tá? Pra quem gosta Eu praticamente Não admiro Verde aqui Na No caldo de milho verde Eu não gosto Eu não acho muito legal Mas tem gente que gosta Então Se você gosta Você pode colocar Pode fazer com frango Pode fazer com Um chá Que aí Com a carne seca Fica sensacional Também com milho Que combina Maravilhosamente Tá? Então aí ó Já dei uma boa Juntei tudo aqui Tá tudo bem legal Tudo bem feitinho Vamos aumentar aqui Que a gente bateu Aqui ó Vamos lá Aí aquele Aquela rasta Lá no fundo Ela vai soltar Todinha Tá? Você não precisa Ó É assim Tem gente que peneira Eu não gosto De peneirar Então eu já gosto Com o milho inteiro Vem com tudo Tá? Caso você queira Que seja um negócio Bem mais fininho Um caldo menos fininho Pode peneirar Tá bom? Você peneira E faz um caldinho Mais fininho Mais Mais requintado aí Eu já gosto Um negócio mais assim Mais rústico Então já coloco Logo o caldo Já bato E mando tudo junto Aqui com o milho Tá? Fica bem mais saboroso Então que nem eu falo Pra vocês Não adianta você pegar Peneirar Né? Peneirar E depois colocar o milho Então você já Já bateu lá Joga o milho Junto aqui ó Tá? E depois a gente Joga um pouco Mais de água Aqui tá? Então você já Coloca lá Uma aguinha Pra ferver Que a gente vai Colocar um pouquinho Mais de água Aqui porque Esse milho Ele vai soltar Um amido Depois que ele esquentar Começar a ferver Ele vai engrossar Então você pode A gente vai jogar Mais água Aqui tá? Então eu joguei Um pouco do milho Mais molinho E vou deixar Cozinhar aqui ó Tá sempre mexendo E a hora que começar Ralo Eu quero um caldo Eu não vou querer uma Uma sopa né Uma resistência Então eu quero um caldinho Então eu vou deixar ali Ele bem Ralinho tá? Então aqui eu vou deixar Mais uns 30 minutos Agora cozinhando Vamos corrigir o sal Aqui agora ó Eu coloco um pouquinho De sal E vai corrigindo aí Tá? Ó Aí vocês corrijam O sal E deixa ele cozinhar Tá certo? Vou deixar aqui uns 30 minutinhos Sempre mexendo Pra não grudar no fundo Porque tem bastante amido Esse milho aqui Então a gente tem que Tá sempre mexendo Tá? E aí eu volto aí Vou mostrar pra vocês depois Aí pessoal Já ficou aí 30 minutos Tá? Já cozinhou Tudo esse milho aqui ó Você pode colocar E a hora que você for experimentar Você vai sentir Aquele gosto de De cural Que é aquele gostinho Já de cozido Tá certo? Então aqui agora A gente vai desligar o fogo E vai acrescentar Salsinha Cebolinha Coentro O que vocês desejar Tá misturando aí Tá? Ó Então a gente joga aqui A salsinha Dá uma boa mexida E já vamos empratar Essa belezinha Tá certo? Vamos lá Aí pessoal Olha que caldo Maravilhoso Então é isso aí ó Agora é só colocar aqui Numa Um bolzinho No seu prato Tá? Olha que maravilha Olha que caldo lindo Isso aqui é Sensacional pessoal É um sabor Maravilhoso Maravilhoso hein Olha aí Tá vendo pessoal? É isso aí ó Esse aqui é a textura do caldo De milho verde Tá? Empratei aqui ó Tá? Olha como tá um caldo maravilhoso Ó Tá? Esse é um caldo Tá? Esse aqui é um caldo Então Empratei pra vocês aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Me siga no Instagram Que Deus abençoe A casa de cada um de vocês E até a próxima galera Muito obrigado Valeu Tchau